Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é mais uma vez com enorme gosto que voltamos aqui para prestar contas quanto ao trabalho que o nosso Ministério tem feito e para ouvir as vossas questões e para vos esclarecer. A primeira questão que queria abordar tem a ver com o que é o grande objetivo do nosso Ministério este ano a execução do atual quadro comunitário e em 2021 o objetivo é aumentarmos em 20 pontos percentuais a taxa de execução global dos programas operacionais regionais. E este objetivo significa passarmos de uma execução de 40% para 60%. Portanto, é um objetivo exigente, mas é obrigatório cumpri-lo. Isto implica injetar na economia nacional mais de 1.500 milhões de euros de fundos europeus. Portanto, importa acelerar a execução, uma vez que até 2023 temos para executar mais de 4.400 milhões de euros. Foi com esse objetivamente que lançámos medidas mais recentes de financiamento de programas com taxas de cofinanciamento até 100%. É o caso da Programação Cultural em Rede, o Programa de Remoção do Amianto. Foi com esse mesmo objetivo que definimos uma regra com a Comissão Europeia em que as despesas apresentadas pelos beneficiários entre 1 de julho de 2020 e 30 de abril de 2021 serão financiadas a 100%, não é tesouraria, é tesouraria e financiamento. Isto significa que os apoios a projetos em várias áreas, de regeneração urbana, infraestruturas de saúde, educação e equipamentos sociais, serão pagos a 100% a todos os beneficiários, maioritariamente municípios, mas há outros, que submetam pedidos de pagamento deste período, dentro deste período e nas áreas contempladas pela medida. Para além disso, adotámos também uma outra medida, que foi nos projetos em execução, passou a ser concedido apoio às componentes de investimento que não tinham apoio, aquelas componentes que eram consideradas elegíveis, mas que não tinham cofinanciamento. Também foi atualizado o valor dos custos padrão dos equipamentos escolares. É do conhecimento de todos que investimentos em escolas, devido aos preços de referência, o valor do financiamento ficava bastante abaixo do valor do investimento e, portanto, aumentamos o valor dos custos padrão de forma a aproximá-los aos preços de mercado. Assim, para todos os beneficiários que estejam nestas condições, aumentamos não só o apoio aos projetos, como também aumentamos a liquidez dos beneficiários, porque estes apoios são retroativos à primeira data da execução. Estimamos que estas medidas tenham um impacto de cerca de 70 milhões de euros no apoio com fundos europeus, o que corresponde globalmente a 1% da execução dos programas operacionais regionais. Também, para acelerar a execução, entre janeiro e abril, os programas operacionais abriram ou vão abrir avisos num montante de 250 milhões de euros. Destes, quase 100 milhões de euros são dirigidos a escolas, 70 milhões de euros a equipamento de saúde e, depois, equipamentos sociais e regeneração urbana, entre outros. Estamos, neste momento, a dar prioridade à aprovação de candidaturas com o projeto de execução feito e que já tenham iniciado os procedimentos de contratação pública, como normalmente acontece nos períodos finais de quadro comunitário. Referimos que, na maioria dos projetos ainda a execução, felizmente, já está concluída a fase procedimental e mais administrativa, pelo que é previsível que a execução destes investimentos se concretize dentro dos valores que temos previsto. Recordo que temos 2021, 2022 e 2023 ainda de execução e temos 2024 ainda para analisar pedidos de pagamento, mas só com despesa feita até a 31 de dezembro de 2023. Os P.O. regionais deram também, contribuíram também e, graças à flexibilidade que a Comissão Europeia permitiu, também permitiram apoio na resposta à crise pandémica. O contributo dos P.O. regionais é, neste momento, de mais de mil milhões de euros de fundos. E dividem-se em, nós contribuímos em 200 milhões de euros para o Instituto de Emprego e Formação Profissional, apoiando com o Fundo Social Europeu, num incentivo extraordinário à normalização da atividade económica. Estamos, neste momento, a preparar o último aviso para apoio ao investimento empresarial, para a inovação produtiva. Vamos disponibilizar os P.O. regionais cerca de 300 milhões de euros. É um aviso que irá abrir ainda em abril. Contribuímos com 20 milhões de euros para o programa adaptar, aquele programa para as microempresas adaptarem os seus pequenos espaços comerciais para abrirem depois do primeiro período de confinamento. E, no âmbito do programa criado pelo Governo para o combate à pandemia, o Programa de Estabilização Económica e Social, o contributo do Ministério da Coesão, nas medidas implementadas e algumas até já concluídas, corresponde a cerca de 600 milhões de euros de apoios em fundos. Através, e foi dentro destas medidas do PES que nós apoiámos as empresas no âmbito dos avisos Covid, de que já falámos aqui várias vezes. Foi também no âmbito destas medidas do PES que demos os apoios à criação de emprego, no âmbito do mais coeso emprego. Estamos na fase final de análise das candidaturas do mais coeso emprego. Temos neste momento 2.608 candidaturas aprovadas, que vão criar quase 5.000 novos postos de trabalho, num montante de apoio de 290 milhões de euros. Recordo que abrimos esta medida com 90 milhões de euros, mas a procura foi muito grande e, portanto, reprogramámos os programas operacionais para poder corresponder à procura. e mais de metade destes apoios vão para o interior, para micro e pequenas empresas. Também no âmbito do PES, criámos a medida do Programa de Apoio à Produção Nacional, onde disponibilizámos um montante de 100 milhões de euros para apoio a fundo perdido, que é de 50%, mas pode ser até de 60% nos territórios do interior, para pequenos projetos de investimento de micro e pequenas empresas. Foram submetidas até ao momento mais de 3.000 candidaturas com uma intenção de investimento de quase 600 milhões de euros e um fundo solicitado de quase 300 milhões de euros, ou seja, os pedidos correspondem quase ao triplo da dotação do programa. Isto mostra que o programa foi ao encontro das expectativas dos empresários, estamos neste momento no tempo da análise das candidaturas e tê-lo temos que fazer rapidamente para que estes recursos cheguem rapidamente às nossas empresas. Estamos a falar de apoio a pequenos projetos de investimento. Também no âmbito do plano do PES, abrimos uma medida para apoio à programação cultural em rede, todas as candidaturas estão decididas, neste momento estão aprovadas 106 candidaturas, aprovadas com um financiamento a 100%, com um apoio de 29 milhões de euros. Grande parte das candidaturas prevê o início da sua execução, por causa do confinamento, a partir de 2021 e esperemos que a partir do próximo maio tenhamos condições para que esta execução se inicie. Também foi no âmbito do PES que criámos o programa de remoção de ambiente nas escolas, estão praticamente todas as candidaturas decididas, recordo que a pedido dos municípios esta medida encerrou em dezembro e das 535 escolas suscetíveis de apoio no programa, candidataram-se 91% das escolas, ou seja, candidataram-se 487 escolas distribuídas por 149 municípios, solicitando um fundo de 60 milhões e meio de euros. Neste momento, das 487 candidaturas, temos aprovadas 449 candidaturas de 126 municípios com um apoio de 43 milhões de euros. E, portanto, temos neste momento 58 escolas que já se concluíram, como aliás os municípios vêm anunciando, e temos 269 escolas em obra, isto é, temos em execução 70% das escolas candidatadas. Também, no âmbito do PES, tínhamos a medida cadastro simplificado para as regiões Norte e Centro, foram submetidas 63 candidaturas até final do ano, todas as candidaturas foram aprovadas com um investimento de mais de 25 milhões de euros e um apoio de fundos de 19 milhões de euros. Finalmente, também no âmbito do PES, do Plano de Estabilização Económica e Social, tínhamos previsto uma rede de espaços de co-working à qual destinámos 20 milhões de euros. É um trabalho que estamos a desenvolver com a CCDRs, com as autarquias e com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A ideia desta rede é estar aberta a todos os cidadãos que estejam em regime de teletrabalho, qualquer que seja a sua entidade patronal, e aproveitar muitos dos espaços que as autarquias têm, já dedicados a este conceito, mas permitindo fazer pequenos investimentos, criar uma rede e pô-los a trabalhar em conjunto. Senhor Presidente, Senhores Deputados, o impacto dos fundos do SPOR na ciência e nas empresas é muito importante e fazem a diferença no nosso território. Esse impacto resulta do trabalho conjunto com os autarquias, com as empresas, com as instituições de ensino superior, com os centros de formação, com as associações, alinhando a utilização destes fundos com as estratégias da região e com o futuro que queremos para o nosso país. Recentemente, a Região Norte aprovou um dos seus maiores pacotes de investimento em ciência. São 61 milhões de euros de fundos europeus que representam um investimento total de 72 milhões de euros para financiar 8 infraestruturas científicas e 33 projetos de ID, de investigação e desenvolvimento. No Portugal 2020, globalmente, já foram aprovados 2.337 projetos ligados à ciência, que correspondem a 1.300 milhões de euros e a 1.000 milhões de euros de fundos com pagamento de 55%. Queria aqui dar nota que, no entanto, o peso do interior neste pacote ronda apenas os 12%. Este apoio para os territórios do interior, só 60% deste apoio para os territórios do interior foi feito em 2020. E, portanto, isto revela a importância de termos avisos dedicados aos territórios do interior, mesmo para áreas mais complexas onde o historial não é de sucesso. Financiar ciência é uma das nossas prioridades. É fundamental para atrairmos pessoas qualificadas e abandonarmos uma economia baseada nos baixos salários, mas também para fazermos chegar o conhecimento e a tecnologia ao mercado através das nossas empresas, da indústria, das nossas IPSS, da nossa cultura, para que dê origem a produtos e serviços inovadores e competitivos à escola global e que facilite a internacionalização da nossa economia. Hoje, na área metropolitana de Lisboa, foi aprovado um robusto pacote de 40 milhões de euros de fundos europeus pela CCDRLVT para um investimento global de praticamente 60 milhões de euros. Vamos apoiar o investimento empresarial inovador. Sim, porque a coerção também se faz em Lisboa. No quadro do PT 2020, considerando apenas os apoios às empresas, foram já aprovados 19.500 projetos empresariais com intenções de investimento de 12.6 mil milhões de euros com apoio de 6,2 mil milhões de euros do fundo, tendo sido já pagos mais de 60% dos apoios aprovados. no entanto, se olharmos apenas para os territórios do interior do país, verificamos que eles captam 20% dos fundos de todos os apoios às empresas do PT 2020. O apoio ao investimento empresarial no interior em 2020 representa 50% do apoio total ao investimento empresarial do Portugal 2020 nestes territórios. Mais uma vez, isto revela a importância dos avisos dedicados aos territórios do interior, avisos que tenham em conta as realidades locais e regionais. E dá-nos também um sinal do reforço de capacitação dos atores locais e regionais no sentido de os preparar melhor para a apresentação de candidaturas e para trabalharem em rede. Só assim conseguiremos mais apoios ao investimento empresarial e à ciência no interior. Só assim conseguiremos provocar desenvolvimento nestes territórios. Terei o maior gosto, tinha aqui preparado, mas tenho o meu tempo praticamente esgotado, em falar-vos do PT 2030, do Plano de Recuperação e Resiliência e, portanto, estou à disposição para as questões que queiram e que considerem pertinentes colocar. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados, pela vossa atenção.